Música Você sabia que todos os equipamentos e todas as estruturas do Rio 2016 vão para um lugar específico? É o centro principal de distribuição. Conheça agora um pouco mais sobre esse espaço. Música Esse é o centro principal de distribuição. É um centro de... são duas naves de 40 metros quadrados. Só a área do Rio 2016 é equivalente a mais ou menos oito estádios do Maracanã. E a gente precisava de um centro de logística que ele tivesse mais ou menos a mesma distância para todas as regiões e fácil acesso às principais vias do Rio de Janeiro. E tivesse condição de atender o altíssimo volume de entradas e saídas que a gente tinha. Então a gente fez um projeto e encontrou essa região, encontrou um parceiro que fizesse um projeto que adequasse as nossas cidades. Música A gente trabalha no Rio 2016 com logística integrada. Então a gente acompanha o processo na cadeia de experimentos desde a origem e fazia a dissolução de todo o material. Seja através de doação ou devolução ou venda. Mas até agora o mais complicado foram os obstáculos do cross-count, do hipismo. Então a gente tinha obstáculos bastante grandes, de mais de duas toneladas, de madeira maciça. A gente teve um certo trabalho para conseguir colocar no campo de jogo. Música Música